Na verdade, todas as nossas vindas ao Ministério de Minas e Energia somos bem recebidos pelo ministro Edson Lobão. A gente quer agradecer por tudo que ele tem feito na área energética, mas não só isso, o ministro Lobão é um ministro eclético. Ele atende aos prefeitos, às prefeituras, aos municípios, em todos os setores. Ele tem ajudado bastante o nosso município. A gente quer agradecer por mais uma vez ter nos recebido e feito um compromisso para que seja ampliado a rede elétrica do programa LPT para o nosso município, uma vez que boa parte já foi feita, mas precisa ser concluída naqueles povoados onde ainda carece dessa ação tão importante do governo federal e com a participação toda especial do nosso grande ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que representa o Maranhão e que tem feito muito pelo Maranhão, especialmente por Codó. A gente quer agradecer, pois sabemos que essa é uma ação muito importante, que chega a atender principalmente as famílias mais carentes da zona rural, aquelas pessoas que, através da energia elétrica, melhoram a sua vida, com certeza, dão mais dignidade a essas pessoas. A gente só quer agradecer a presidenta Dilma e o ministro Edson Lobão por esses esforços que eles têm feito para que os brasileiros tenham a melhor qualidade de vida. Eu estou recebendo os deputados federais do Maranhão, senadores e prefeitos e vereadores, que vêm cuidar do luxo para todos. Este é um programa extraordinário, o maior programa social do mundo e o Maranhão está fortemente contemplado com luz para todos. cumprimento dos prefeitos pelos cuidados que têm com os seus conterrâneos no interior dos municípios. A eles todos, o meu abraço.